E aí galera, hoje eu vou fazer aqui, então, a primeira de mão de uma resina Em uns trançados que eu fiz, eu gosto sempre de fazer uma... Passar uma mão de resina, né? Pra gente não perder o trabalho depois Por quê? O que que acontece? Esse negócio resinar de uma vez dá certo Eu já fiz muito e ainda faço, às vezes, quando eu preciso entregar uma vaga rápido Mas um serviço mais bacana é fazer uma primeira de mão Bom, eu misturei aqui, ó, partes iguais da resina que a gente vende Essa resina que você acha até no nosso site, tudo pra comprar E o que que acontece? Eu faço a de mão de resina, com a de bolha, pra ficar o melhor acabamento Quando tem uma ponta, quando tem alguma coisa na linha que eu não quero que apareça Aí eu consigo tirar depois na resina final, na resina ali de acabamento final Então eu tinha feito um trançado aqui há um tempo atrás E eu vou dar uma mão de resina aqui nele Então já tá pronto, eu vou dar uma mão de resina até nos passadores, tudo, né? E aí eu gosto de fazer isso por conta desse acabamento, pra ficar mais legal Se não der tempo, beleza, não tem problema nenhum Sobre a resina, eu resino partes iguais É uma resina realmente importada, porque aqui no Brasil a maioria ela é sempre Sempre vai ser, tipo, de 20% de catalisador pra... Então é 3 pra 1, 4 pra 1, aqui não, é 1 pra 1 Então a gente gosta dessa questão de ser 1 pra 1, porque a gente lida com... Por exemplo, eu misturei agora 5ml de cada, dá 10ml ao todo Imagina às vezes você dar uma errada em 5ml É complicado você... a resina não secar, né? Então às vezes as pessoas me perguntam assim Pô, a resina... minha resina não secou Pode dar uma pesquisada que às vezes é a mistura Eu gosto de ir à primeira de mão Por conta de não precisar ter acabamento Eu sempre deixo o motor rodando mais rápido aqui, né? Mas isso é particular de cada um Você pode só passar também com a própria mão assim, ó Com ela parada e vai passando, né? E rodando, né? Mas isso pra primeira de mão Pra primeira de mão de resina E aí, ó, eu vou espalhar de qualquer jeito mesmo Assim, bem só pra... pra resina penetrar Aonde ela precisa... Porque qual é o grande lance aí? O grande lance é que... A resina... Ela... a linha absorve muita resina Então... A gente precisa... Ficar com ela mais... Líquida o possível Pra... A linha absorver tudo que eu preciso E depois a gente só dá o acabamento Que nem aqui já tá pronto Eu já dei a primeira de mão Aí eu venho nos passadores Faço a mesma coisa Que nem aqui no pé Faço a mesma coisa aqui, ó Olha que legal Então eu passo... É uma camada bem nevinha Aí a linha absorve tudo No outro dia eu venho e finalizo Certo? Fica bem legal E aí... Ó aqui, ó Aqui é o passador, certo? Se eu venho aqui no passador, ó Por exemplo Ah, eu não tenho motor, Léo Pô, meu torno aqui é cansado Aí, ó, amigão Você vai fazer na mão Vai rodando, ó Com calma Paciência Se você for uma fábrica Que monta pelo menos Umas 10 horas por dia Aí compensa ter um motor Se você não for Vai aí na mão Que vai dar tudo certo Entendeu? Ó, vai rodando Com paciência Até dar essa primeira de mão aqui, ó Principalmente aqui Na parte do passador Que é onde precisa entrar mais linha Eu não deixo pegar no blank A primeira de mão A primeira de mão Sempre na linha Ó, que bonito fica E aí, ó Aqui já absorveu muita resina O que eu faço? Passo Mais resina aqui um pouquinho, ó Pra absorver mesmo Porque qual a intenção aqui? Pra ela absorver bastante mesmo Porque a hora que eu resinar As bolhas que normalmente aparecem no trançado Eles evitam Diminuem tipo 90% E principalmente Nesses acabamentinhos aqui, ó Que a resina vai entrando E vai vindo bolha tona Vai ficando Vai virando um rolo, sabe? Então a gente pega aqui, ó E passa, 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 passa E pronto, ó De mão Dada Certo? Passador é a mesma coisa Vou pegar um outro pra fazer Também com vocês Aqui Já põe pra rodar Tem mais um dançado aqui, ó Esse aqui Acabei de fazer também Faz alguns dias que eu fiz Acho que eu até postei um vídeo Deles E aí, ó Uma coisa interessante assim, né? Pra dar de mão da resina Você precisa estar com os passadores Na reta, hein? Porque depois que secou Fica chato pra arrumar Então Conserta ali o passador Na direção Deixa bonitinho E aí dá de mão de resina Pô, mas eu preciso fazer isso? Não, não precisa Eu poderia, ó Resinar de uma vez só Mas como a gente quer fazer Um trampo mais bonito Porque o pessoal pode fazer assim, ó As partes mais importantes De uma vara Qual que é? Cabo É a parte mais importante Você pode fazer uma super vara Se o cabo tiver Ruim Não adianta de nada Por que que não vai adiantar de nada? Porque é ela que liga O pescador ao material Que ela liga O pescador Ao O Ali é a ferramenta Que ele tá usando pra pescar Então Não adianta nada Você fazer um cabo ruim Vai machucar a mão do cara Não tá equilibrada a vara Então o cabo é o principal Depois que a pessoa olha Ele nem percebe Mas pro cliente A principal coisa É acabamento Ele sempre vai olhar Limpeza Organização Limpeza da vara Vai ver A resina Se tá retinha Aí depois Ele vai olhar Os passadores Se tão retos O pessoal Que não conhece Muito a customização A primeira coisa Que ele olha É se o passador Tá reto Aí eu falo assim Pô, não muda nada Às vezes Uma ponteira torta Um passador torto Você pesca igual A única diferença É que esteticamente Fica horrível Você se sente mal Pescando com uma vara De passador torto Vai deixar de arremessar Você vai arremessar Igualzinho Que o passador Tá torto Porque se fosse ruim Né Os caras não fariam Os passadores Em espiral Ah, mas não pode ter Passador torto Às vezes vai acontecer Você consegue arrumar ainda Você remove Faz de novo Mas a primeira demão aqui Pra que que eu faço? Pra estética mesmo Pro cara pegar a vara E falar Pô, a resina do cara Como é reta E o customizador que vem Ele pega uma vara Você pode reparar O cara Ele pega uma vara assim Pra ver Do concorrente Aí a primeira coisa Que ele faz Ele passa a mão Na resina Assim, ó Cara de pau, né É a primeira coisa Que eles olham Eles olham o cabo E passam a mão Na resina Pra ver se tem Alguma pontinha Ah, meu Deus Quem vê Pensa, né Só pela graça Que a gente não Não pega e fala Irmão, faz isso Mas É importante E aí Você dando essa Primeira demão Vai te ajudar Bastante Nessa Isso, né Vai te ajudar Muito No seu acabamento Porque ninguém Quer ter também Uma vara Com acabamento Feio, né Nem entregar Pro seu cliente Que orgulho que dá Quando você faz Aquela resina Que parece um Um espelho Assim Você olha Assim Você fica feliz Não Tá vendo Eu fiz uma outra Demão Só pra galera Ver aqui, ó Então ela fica Parecendo as Imperfeições Da linha, né E o relevo Também E isso É normal Essa é a primeira Demão Depois eu venho Com uma camada E puf Do acabamento Pessoal Nos Estados Unidos Eles trabalham Com o trançado Eles dão Três Quatro Demão Às vezes De resina Que nem aqui, ó O que eu fiz Eu vou resinar Aqui pros amigos Verem Eu dei uma Demão Fiz tudo Fiz o acabamento Agora eu vou Dar uma outra Demão Os passadores Aqui, ó Depois de seco Já Acho que vocês Vão conseguir ver Então esses passadores Aqui, ó Já tem uma Demão de resina Tá vendo Aí fica a linha Aqui Mas a resina Já entrou Na pata do passador E agora eu vou fazer Vai ficar um acabamento Perfeito Vou dar uma pausa No vídeo E mostrar aqui Bom, como eu falei Eu já dei uma Mão de resina Nesses passadores Agora eu vou mostrar Pra vocês Como é que eu faço Normalmente Nas varas de mar Eu não deixo A resina Ficar fora Do blank Porque eu gosto Que veda Toda a linha Pra realmente Ficar um acabamento Que a hora Que a água Não entre Na pata do passador E corroa Ali Ferruge Corroa a pata do passador Porque acontece muito isso E aí vai se acumulando Água ali E aí as coisas vão Ferrujando E a segunda demão É sempre mais delicada Sempre mais delicada Então Fica bem legal mesmo Olha que bacana Que fica Pode pegar o isqueirinho Aqui E dar uma Amada Vamos fazer aqui Nesse aqui E aí a gente Dá a segunda demão É mais uma camada Até nessas varas de mar É interessante Essa aqui é uma vara De slow jig É um blank Bem legal Que a gente monta Fica bem bonita Bem bonita mesmo Olha a vara E assim É poderosa Bem poderosa Com duas demão E aí a resina E aí a resina Fica mais bonita ainda Até uma aqui Que legal E aí a resina Conseguir 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 Dei a segunda demão Aqui nesse passador Quando você quiser Uma resina bem bonita Você faz E aí a resina E aí você faz em duas etapas Olha que fica Olha que legal Que legal Né Com duas demão De resina Que bonito Essa aqui é a demão A demão que a gente faz Então você pega Dá uma demão Fica nesse nível Assim Tem que ficar Nesse esquema Aqui A demão Ó Passei no passador Aqui Tá vendo Essa é a primeira A demão Aí essas daqui Estão secando E é isso aí Eu fiz o vídeo Ó Se precisar De mais alguma informação De repente Manda aqui embaixo Talvez eu olhei e responda Talvez não responda Já falo logo a sinceridade Beleza? E Também Essa questão Da Da gente pegar É Tenta fazer o curso De repente Fazer um curso A gente tem a O site ali Que você pode Entrar no CBM Componentes .com.br Você tem Também Se quiser encomendar Uma vara Tem a CustombyMarco.com.br Tem o Instagram Tem o Facebook Arroba CustombyMarco Arroba CBM Componentes Tem o WhatsApp Que tá lá no site Tá tudo quanto é lugar Você consegue Ir falando com a gente Qualquer coisa Que você precisar Qualquer coisa Que te interessar Tamo aí Espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês E Que você possa Fazer uma boa vara Uma boa montagem Com uma boa Bom acabamento Tchau Tchau